Hoje eu vou ensinar mais um brinquedo bem legal aqui, que é o binóculo feito com rolinhos de papel higiênico e EVA. Você aí que é professora e gosta de fazer esses tipos de brinquedos aí para os seus aluninhos, então essa é a dica, viu minha amiga? Bem fácil de fazer, materiais recicláveis e o EVA que é muito baratinho, não é? Então, corre lá, separa os seus rolinhos, o seu EVA e vamos aprender a fazer esse brinquedo bem legal. Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo, por isso se inscreva aqui agora, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato, aqui é puro artesanato, então se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário, ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom, pra iniciar, vamos precisar de dois rolinhos de papel higiênico, pincel, tinta PVA base de água, vamos precisar de um retalhinho, um retângulo, tá, de EVA, não tem medida, vamos precisar de barbante ou fita de cetim, quatro tiras de um centímetro e meio de EVA, tá, pra gente envolver, colar em volta do nosso rolinho, tá, é o acabamento, e dois retângulos pequenininhos pra fazer o acabamento da fita ou do barbante, tá bom? Só isso. Bom, vamos pintar os nossos dois rolinhos, eu já pintei o meu, já secou, tá, é bem rapidinho pra secar. Agora, nós vamos colar as tirinhas no nosso rolinho, tá, uma tirinha em cima e outra tirinha embaixo, eu usei cola quente, e ficou assim, ok? Muito fácil. Agora, nós vamos unir os nossos rolinhos, tá bom? Dessa maneira, bem facinho. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana, que eu sei que você aí, minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abaruladinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender, eu tenho a solução. Eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso, combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico como. Vamos lá? Depois que nós unimos, vamos pegar aquele retângulo, não tem medida, tá? Você mede aí, unindo os dois rolinhos, tá? E vamos colar na parte de cima, como eu estou fazendo no vídeo. Bem fácil, tá? Isso é pra dar um acabamentozinho, um charminho no nosso binóculo. Agora, vamos pegar aqueles dois pedacinhos de EVA e colar nas pontinhas da sua fita ou do seu barbante, o que você vai utilizar aí, ok? Nas duas pontinhas. Isso é pra fazer o acabamento e pra colar no binóculo. Bem fácil, né, minha amiga? Se você gostou da dica, amiga, deixa um like aqui pra mim, ele é muito importante, tá bom? E eu tenho certeza que você está gostando. Feito isso, agora nós vamos colar na lateral do nosso binóculo, como eu estou fazendo aqui no vídeo, tá vendo? Está pronto o nosso binóculo. Olha que fácil dá pra você fazer pra todos os seus aluninhos aí e eu tenho certeza que a festa vai ficar muito bacana, tá bom, minha amiga? Vou te esperar no próximo vídeo. Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o minicurso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora o minicurso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim, ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato e eu faço esses passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!